Largamos. Sejam bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Calma, que eu assustei ali. E essa é a Fórmula 1 2018. O GRID está meio maluco. Temos Ferraris aqui atrás do GRID. Mas tá bom, vamos lá. Essa é a Fórmula 1 2018 em realidade virtual. Estamos em Albert Park, com a Seto Corsa, e eu vou tentar fazer essa série aqui. Fórmula 1 2018 em realidade virtual, durante todo o ano. Geralmente eu faço algo assim com os Fórmula 1 da Codemasters, mas eles lançam muito tarde no ano. Olha essa Ferrari aqui atrás, cara. E aí fica muito atropelado. Fora isso que o Seto Corsa tem um viarzão bonito da porra, né? Para a gente poder brincar à vontade aqui. Como será que eu aciono o... Eu abro a asa, cara? Esqueci de configurar esse botão. Bom, faz de conta que nessa... Nessa corrida eu estou com um problema. Primeira corrida da temporada, né? Os problemas aparecem. Vocês viram a corrida ontem e viram o que aconteceu com a Haas. Uma pena que estava indo bem para caramba. Teve problema na... Nas duas trocas de... De pneu. São dez voltas, estamos na segunda volta. Não tem parada nos blocos, não tem nada. É só para a gente brincar aqui. Eu não sei como que o... O Seto Corsas lidar com... Tem corridas longas. Uh, meu Deus! Outra Renault ali na frente. Vamos lá. Vamos usar uma McLaren também depois. Deve ser o Van Dorn. Uh, meu Deus do céu! Cara, é uma dói. Esses carros iam ser tão bonitos sem os Halos. Pena, viu? Ai! Nossa! Joguei sujo com um companheiro de equipe. Ah! O clima nos blocos vai estar tenso depois. Se eu não consigo abrir a asa, ele abre a asa. Olha que bosta! E eu não abro! Olha como que some na minha frente! Não tem jeito! Não tem jeito! Uh! Uh! Calma! Uhul, meu Deus Outra McLaren Eu nem sei que posição eu estou Até que é a terceira volta Nossa senhora Fui bem pra caramba ali Muito bom, muito bom Calma Isso menino Ah, está em 95% A dificuldade Ui, ui, ui Cadê? Nossa Vamos pra quarta volta Nossa, eu saí bem agora Ah, meu amigo Nossa, passei e abri Muito bom Tem gente lá na frente Errei, errou Nas próximas eu vou fazer Qualify também Pra dar mais graça Se não eu vou largar Sempre no fundo É muito chato Essa aqui No começo de temporada Acontece dessas Se não me engano São dois pontos De abertura de asa Eles estão abrindo a asa Tudo quanto é reta Mas você não quer ter Treino livre Caramba Eu estou com 30% de ajuda De estabilidade Então, ó A regra é essa 95% Nossa Ui, passou Caramba 95% de dificuldade E 30% de ajuda De estabilidade Nossa, fiquei bonito agora Calma Arrasa aqui na frente Meu Deus Segura É, agora ferrou Opa Acho que vai ser Nosso Limite Para a sexta volta Gente, lá no final da reta Nossa, tem um monte de gente Aqui que o bota Sofreu o acidente No qualify Achei a corrida ok Não foi uma corrida Sensacional O Albert Pike Geralmente não Proporciona Corridas Emocionantes A não ser que aconteça Muitos fatores Extra pista Mas é uma corrida ok Bastante quebra Gostei que o Alonso Conseguiu chegar em quinto Eu acho Importante ele Voltar A disputar posições Eu acho que a McLaren Vai melhorar bastante Durante a temporada Porque eles tiveram Uma pré-temporada Muito ruim Muitas quebras Achei legal o Fettel Ganhar também Eu vou torcer Para ele esse ano Não gosto muito dele Acho ele meio antipático Mas eu acho que Já deu de Mercedes A Fórmula 1 precisa Nossa A Fórmula 1 precisa Uh meu Deus Precisa de novidades E chega de Caramba Onde que o cara está Chega de Mercedes Ganhando tudo Olha isso Que maluquice Meu Deus Todo mundo de pneu Macio Pelo visto Tá bonita a treta aqui Olha que legal Para lado a lado É É É impactante Acho a palavra certa É essa É impactante ver Carro de Fórmula 1 Em realidade virtual Muito legal Eu acho que o acerto Tem todas as pistas Do calendário Agora vai Muito bom Então acho que Eu vou conseguir fazer Todas as corridas Sem problema nenhum A minha Para essa Renault Aí do meu companheiro Tá com tudo Olha isso Oitava volta Passamos uma Red Bull Caramba Olha esse cara Opa Desculpa Bati no meu Mercedes Desculpa aí Querido A outra Estava lá atrás Vou ganhar Essa porra Assustei Assustei Desculpa Nossa Nossa Errei totalmente Tomei troco Foi isso Nossa senhora Que rolo Regra número 1 Contra a inteligência artificial Sempre corra com a Com os danos Desabilitados Desabilitados Acontece isso Eu não vi Mas acho que a culpa Foi minha Viu Eles estão tretando Ali na frente Então talvez Eu consiga chegar De novo Nossa Vamos lá Nona volta Duas voltas Para o final Vamos tentar Chegar pelo menos Depois a gente Vê o que acontece Oh meu Deus O carro Está ficando Muito ruim Quem está Na minha frente É uma Red Bull Red Bull Mas está Meio esquisito A performance Desses pilotos Aqui Vamos ver Se isso aí Melhora Depois Está tendo Uma Sauber Na frente Está meio Besta Ui Está meio Besta Não Está totalmente Besta Isso aqui Tá bom Vou fingir Que é começo De temporada Ele vai dar Na volta Final Ai meu Deus Nossa Meu companheiro De aqui Passou todo mundo Passei Vou tentar Passar Red Bull Caramba Nossa senhora Tá difícil Nossa senhora Eu não cortei Não cortei Caminho ali Não Né Ai caramba Errei Última curva Não foi Nossa senhora Não foi É isso aí Senhores Primeira Uh Primeira prova F1 F1 2018 Em realidade Virtual Foi divertido Cara Foi bem legal Nossa senhora Cansa Então é isso Então é isso aí A gente se vê Nessa série Depois da próxima Corrida Eu acho que é No Bahrein Com a segunda etapa Sempre mais ou menos Dez De dez a doze voltas Depende da distância Que a volta demorar Para ser completada Eu vou tentar ver Por que que tem Umas performances Meio esquisito Aqui Tentar arrumar isso Para a próxima etapa Mas eu acho que Vai ser legal Vai ser uma série Legal que eu posso E eu vou tentar Aproveitar também Para ir falando Um pouquinho Da corrida Do domingo anterior Que eu Achei dela Beleza Então é isso aí Pessoal A gente se vê No próximo vídeo Provavelmente amanhã Com a corrida online De Mazda Em Watkins Glen Lembra da última Que foi uma tragédia Vamos ver se amanhã A corrida é melhor Se eu não consegui editar Para lançar no outro dia Na terça-feira Tem um vídeo De R Factor 2 E aí na quarta Fica a corrida de Mazda No Air Racing Beleza Falou pessoal Tchau tchau